Graças a Deus, mais uma vez, é de noite, nós estamos no ar. Olha essa daqui. Pessoal, vocês acham que acontece muito erro aqui no som de vocês? Vocês acham que só aqui acontece erro? Só aqui, por exemplo, acontece erro, mas não. Olha o que um técnico de som errou numa missa. Ele trocou a música, deixou o padre vendidaço, olha. O padre tá lá, chama a música, entra um reguezão. O cara do som deve ter pensado, ué, não era pra cultuar um cara barbudo, cabeludo? Achei que era o Borby Marley, mas não é. Eu quero imagens da vela que acendem nessa missa, certamente essa daqui. Olha essa vela aí, não, tira daí. Não era essa, não queria que mostrasse isso. Achei que ia entrar outra coisa, achei que ia entrar uma vela mesmo. Aliás, põe de novo a imagem, só o frame do padre. Aí o padre vai reclamar, fala, você pôs a música trocada. O cara vai falar, é, puseram o freitank do Robin Hood aqui, então tá uma loucura. Putz, imagina o clima dessa missa aí. A fumaça que subiu não era de incenso não, era outra. O que eu mais gostei foi o cara da linguagem de sinais. Põe o vídeo de novo, olha. Olha aí, ele tá lá, né, e tal. Agora entra a música, olha lá, entra a música. Opa, entrou a música. Olha aí, entrou o cara. É, agora vamos curtir essa. Olha aí. E se a música continua, ele continua dançando, tira o baseado e o assalto. Todo mundo ficou curioso pra saber, afinal, qual era a música que de fato ia tocar nessa missa. Nossa equipe investigou em primeira mão e a gente descobriu. O sonoplasta falou com a gente. Sou Jack, o ET, vim do espaço sideral. Não é essa, tira daí. Pô, que isso? Que isso? Eu achei que ia entrar uma entrevista do sonoplasta falando com a gente, não esse áudio. Quem fez isso? Aqui sou eu, João Mesquita, o diretor desse programa. Eu quis botar esse vídeo mesmo. Entendei vocês, eu te ligo. Vocês pensam por João Mesquita. Para vocês saberem... Tiririca é bravo. Só para vocês saberem. Só para vocês saberem. O Tiririca agora está trabalhando como diretor do programa para pagar a dívida que o filho dele, Tirulipa, fez ao quebrar o nosso cenário. É, Batalhão. Ridículo, velho. Mancada. Amanhã eu não quero... Não vai pôr o programa do Tirulipa amanhã no ar, não. Não é pra pôr. Não vai pôr. Aliás, outro erro no som aí, falaram que avião mingau, veio o aviãozinho dele. O que aconteceu? Trocaram de novo, certo? É o DJ do padre aí, ó.